Eu quero agradecer ao Pai do Céu Por me dar essa linda mulher Com ela eu sou feliz Com ela eu sou capaz Ela é linda Por dentro e por fora Ela é linda Hoje eu sou feliz Sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Eu tenho mulher Que tanto sonhei Hoje eu sou feliz Eu tenho mulher Que tanto procurei Tu és a estrela Que caiu no céu Minha mulher Contigo eu sou feliz Perante a Deus Perante a Deus Eu juro te amar Perante a Deus Eu juro te cuidar Ela é linda Por dentro e por fora Ela é linda Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Eu tenho a mulher que tanto sonhei Hoje eu sou feliz Eu tenho a mulher que tanto procurei Hoje eu sou feliz Eu tenho a mulher que tanto sonhei Hoje eu sou feliz Eu tenho a mulher que tanto procurei Eu tenho a mulher que tanto Eu tenho a mulher que tanto Eu tenho a mulher que tanto sou feliz A CIDADE NO BRASIL Vela nani basi, tenduja kuipa kumbata wa nandi Wanahana imbuli pabuzi, janyo jigundi safa no Machokera kutalima no Vela nani basa nani lofi Manja mkupirira Kabirire, kabirire, kabirire Manja mkupirira Kabirire, kabirire, kabirire Kuida bem dela Tipo nas novelas Mkupirira Manja mkupirira Kabirire, kabirire, kabirire Kabirire, kabirire Manja mkupirira Kabirire, kabirire, kabirire Tava bom demais Pra ser verdade comum Baby avisei Eu não queria ser mais um Ainda prometeste Era sério comigo Ainda descobri Que andas me atrair Com meu melhor amigo Diz-me tu O que eu faço contigo Pensaste que eu sou teu melhor amigo Cadê você? Eu aqui O que fizeste para me trair? Para Pensa um pouco antes de agir Vai, 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 vai Agora podes ir Vai, 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 vai Não quero saber de ti Vai, vai, vai Esse é o nosso fim Não volta mais Que bom que eu descobri Não volta mais pra mim Não volta mais pra mim Yeah Diz-me o que eu faço contigo Vejo que tudo foi um desperdício Nunca fale de amor comigo Eu vou partir pra outra Eu vou partir pra outra Esse jogo de patota Eu não alinho Baby, a minha baby Não pode estar na montra Vai, 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 vai Agora podes ir Vai, 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 vai Não quero saber de ti Vai, vai, vai Esse é o nosso fim Não volta mais Que bom que eu descobri Não volta mais pra mim Não volta mais pra mim E aí Vai, 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 vai Agora podes ir Vai, 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 vai Não quero saber de ti Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse é o nosso fim Não volta mais Que bom que eu descobri Não volta mais pra mim Não volta mais pra mim E aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Agora podes ir Vai, 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 vai Não quero saber de ti Vai, vai, vai Esse é o nosso fim Não volta mais Que bom que eu descobri Não volta mais pra mim Não volta mais pra mim Não volta mais pra mim Oh, 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 oh Vai, vai, vai Leeu It'sна ujima Tu de mim não vai escapar Do que tu me fazes viajar Essa é minha menina Sandoi para tirar ele foi Podendo ensinar o caro com o boli Quando tu não estás, eu perco o chão Quando tu não estás, eu perco a direção Tu és o presente que Deus me deu Tu és o anjo que caiu do céu O cala na iu é de maloto é mamu na aliança Nima kumumukira, pamene ine ni ufamba Nima kufuna ine E utia mumu ye Ezo minha menina Minha menina Ezo minha menina Minha menina Sandoi para tirar ele foi Podendo ensinar o caro com o boli Contigo me sinto nice Me sinto nice Para mim tu és demais Tu és demais Tu és demais Ezo minha menina Minha menina Ezo minha menina Minha menina Sandoi para tirar ele foi Minha menina Podendo ensinar o caro com o boli Ezo para, 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 para Ezo minha menina Isto foi a academia subterrânea Amor é a primeira vista Slave master Snack boy Me apaixonei Quando te vi, algo sem ti, me apaixonei por ti Mas enfim, tu és linda pessoalmente, dá pra ver que és inteligente Eu por ti percorro o mar, eu só quero te amar e só te amar Eu e tu neste mundo, sei que lá no fundo, tu vejo que serei fiel a ti E sou a ti, porque a tua beleza não é desta natureza Não parece ser deste mundo, mas sim do outro Este é meu conto, do dia que te conheci Então vamos embora, rumo à felicidade Porque é isto que os nossos corpos invadem Quando nos vemos de tudo, esquecemos, ficamos eu e tu Neste mundo, e sempre no fundo Do meu coração, há sempre oração Tu te sinto, mesmo quando te digo, eu não minto Baby, eu te amo E é só pra te amar E é só pra te amar E é só pra te amar Foi a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Seja lá que eu for em mim Puta aqui Puta aqui Estrela que eu for em mim Puta aqui Three, baby Yeah Dá pra ver no olhar e no falar que é oito alfamos feito Um para o outro, como a reia e o capim Eu não sou marbilla, mais que marfim E nunca vou por o fim do amor que sinto por ti Porque eu sei que tu também dizes assim Que me amas do mesmo jeito Quando chegas toda linda me deixas sujeito Mas eu nunca perdi o respeito Cada vez que estás comigo me das um novo talento E não me arrependo do dia que te conheci Porque tu és tudo para mim E em ti vejo algo diferente Quando não te vejo, tudo é sem graça Quero-te sempre aqui, minha amada, adoro o teu conselho Tu pra mim és o espelho que eu vejo Adoro o teu beijo, me deixei nas nuvens O teu olhar me pinotiza em ti Este amor nunca terá fim Desde o dia que me disseste sim Eu passei a ser outro e morro só por ti E só em ti que eu vivo Tu és a razão do meu sorriso Por isso nunca irás esquecer do dia que te vi Pela primeira vez Porque foi o dia que me apaixonei Pela primeira vez Pela primeira vez Me apaixonei Foi a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Seja lá quem for isso Que eu teguei Seja lá quem for isso, baby Que eu teguei Hey, baby Pela primeira vez Me apaixonei Foi a primeira vez que eu te vi Academia subterrânea Mil encantos, baby Pra sempre te amarei E aonde quer que estejas Tu sempre serás a minha number one Não diz que não Não fecha o coração E eu quero você para ser meu amor Não diz que não Não diz que não Não fecha o coração E eu quero você para ser meu amor Para sempre te amarei Sempre estarás dentro de mim Sem certeza A princípios e o fim Não és uma dessas Mulata ou negra Deu andar em uma dança Que me machuca Vem, rebola, mexe Meu sentimento Se ponho a bola à frente Nunca dá certo Tu és simplesmente Mulher encantadora Baby, estás no ponto Da lira forra Chora Contigo me encontro Criamos o mundo Fazemos um tonto É desejo profundo Estar contigo em todos os momentos Altos e baixos Felizes ou tristes Mas o mais importante É sempre ter-te Bem perto de mim Venha o que vierem Que sempre te amarei Amor infinito Tu és a baby Que preenche o meu pensamento Não diz que não Não feche o coração Eu quero você para ser meu amor Não diz que não Não feche o coração Eu quero você para ser meu amor Tira, ah, em ti Vejo algo diferente Quando não te tenho comigo perto Tudo desapa Vem em minha frente Penso em ti Dona dos meus pensamentos Deste Aladim E tu em Jasmine Faz sentido o teu toque ser mágico Não percebo como tudo é rápido Vim, questiono-me de como será o fim Sigo avante Focado em ti Apenas para te verem Sou para te terem Projeto o teu corpo Mexendo o teu cérebro Vem, vem Dou um brinde Tintim Porque és simplesmente Única mulher É que encanta Minha lírica Baby Eu te amo Mais que tudo E vou te dizer É que este amor É a benção dos santos Não diz que não Não feche o coração Eu quero você Para ser meu amor Não diz que não Não diz que não Não feche o coração E eu quero você Para ser meu amor Não diz que não Não feche o coração E eu quero você E eu quero você Para ser meu amor Não diz que não Não feche o coração E eu quero você Para ser meu amor Não diz que não Não diz que não Não feche o coração E eu quero você Para ser meu amor O meu Deus Nunca me deixa só O meu Deus Nunca me deixe só O meu Deus, nunca me deixe só O meu Deus, nunca me deixe só Onde eu estou, tá sempre comigo Onde eu vou, tá sempre comigo Onde eu estou, tá sempre comigo Onde eu vou, tá sempre comigo Munguanga, Sambariciandeka Munguanga, Sambariciandeka Munguanga, Sambariciandeka Munguanga, Sambariciandeka Niko nifamba, alinande Niko ninenda, alinande Niko nifamba, alinande Niko ninenda, alinande Eu nasci para ajudar, ajudar ao meu irmão Eu nasci para ajudar, ajudar ao meu irmão Eu nasci para rezar, pra rezar, ah meu Deus Eu nasci para rezar, pra rezar, ah meu Deus Eu nasci para adorar, adorar, ah meu Senhor Eu nasci para adorar, adorar, ah meu Senhor O meu Deus, nunca me deixe só O meu Deus, nunca me deixe só O meu Deus, nunca me deixe só Onde eu vou Estamos sempre juntos e forte Estamos sempre juntos e forte Estamos sempre juntos e forte Até a morte que é o nosso corte Estamos sempre juntos e forte Estamos sempre juntos e forte Estamos sempre juntos e forte Até a morte que é o nosso corte 2.1K, papapapa, estamos juntos, man What you say, a união, veja força, man R.A.S, real friends, tu comprovas, man Este ano do hip-hop, man Este é que sou o floss Caí legendário, man E tô no meu space Putz, não para a adolescente Putz, não para a adolescência Se não chamar rei A morte que é o nosso corte Que é o nosso corte Então vamos celebrar Tu e o hip-hop, trazemos muitos drop Estamos muito forte Se brincares, vamos te criar um corte Eu trago resposta Isto é, ambientação Já vamos fazer descrição Identificação Formação Mutação Associação Reflexão Reunião União Junção Ligação Canção Estamos Estamos a fazer ação Estamos a fazer ação Estamos sempre juntos e forte Estamos sempre juntos e forte Estamos sempre juntos e forte Até a morte que é o nosso corte Sentir o mais que peguei O apertando bem firme Estrevi letras perfeitas Para formar um novo regime E juntos Como o sangue Que circula na veia Todos os dias Já perdem noites A elaborar hipopeia Unidos A fazer o rap Após anos De sacrifício Isso faz-me conhecer O meu vício Maleficio E é sabido Que come trono Não se desafia Tanto em letras literárias Que você não saberia Não te use Se não a sua mente Esse burro se atrofia Os próximos sintomas Serão trombose Ou paralisia Sempre sentado no quarto A fazer letras perfeitas São batal Que algumas O que é isso que eu falo Que eu falo Slave master What up? My nigga Scylla What up? Cheap, cheap Incendiando as streets Pôs niggas que ainda estão Pôs niggas que ainda estão vendidos No mesmo mercado Tem alternativas Come on, come on Pra bombardear a street What up, niggas É mais um som Mais um som pro mercado Mais um som pros mercados Pra esquinas e pecos Pra todos os matrax Apenas salas se brindem com copos Os verdadeiros chegaram A deitar os trocos Ganharemos o controle Dessa street life Comandamos matema Com pé da ice Com niggas do lado Mascarados e carregudos Na roa é que sou de on Amarar esses putos Mandos wex Aqui não ganha espaço É real muito bom no que faço Rap de verdade Com muita criatividade Fazemos do rap a nossa atividade Atribuímos méritos A todos os reais Que estão conosco nesse game dos imortais A caminhada é longa Mas a mata está firme Somos soldados Hoje não é um fake muito aprime O antes sempre blue em todas as esquinas Munido até os dentes por bombas e minas Vamos celebrar Venham todos juntos Dois MCs De um forte conjunto Trazemos ideias Ainda mais muito Conhecimento lírico Desses grandes putos Vamos celebrar Venham todos juntos Dois MCs E um forte conjunto Trazemos ideias Ainda mais muito Conhecimento lírico Desses grandes putos G Slave Master G É com muita calma que resultrança a vitória Estou afirmo na estrada Podes ver a transhistória Viemos carimbar Para depois fazer história Com muita inspiração Que fazemos no universo É difícil nos esperar Estamos a longos passos O ar has grown Bombardeamos com o microfone Fazemos tremer até parece ser ciclone Jogados de rima Totalmente diferente Trazidos com mentalidade Pra vossas mente Mostramos mestria E muita sabedoria Já estou cansado de ouvir A mesma porcaria Os mesmos sítios Que os niggas trazem Compitos Causados É assim que fazem E dizem ser eles Os verdadeiros MCs Mas eles não sabem Que são em termos imbecis Mas agora nós chegamos Com cenas novas Com aquela web reativada Que tu louvas Não parecemos mesmos Que metem bomba O arrap O arrap O arrap Vamos celebrar Venham todos juntos Dois MCs E um forte conjunto Trazemos ideias Ainda mais muito Conhecimento lírico Desde grandes puros Vamos celebrar Venham todos juntos Dois MCs E um forte conjunto Trazemos ideias Ainda mais muito Conhecimento lírico Desses grandes puros Aproveitamos a oportunidade Para mandar um peace Oposição esquerda Ice Dragon A todos os MCs de HeroX Que representam underground Sivan X Lion King Que faz A todos os MCs de HeroX